O que um crudivorista come? Um frugívoro. O que é frugívoro? O que é crudívoro? Você sabia que existe gente vivendo literalmente de comida crua e talvez até mesmo primariamente de frutas e vegetais? Alimentação viva, germinação... Quer saber mais sobre o assunto? Então, fica aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre diferentes dietas cruas. Prazer, me chamo... Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, sou um nutricionista clínico. Essa é a minha forma de te educar sobre saúde e nutrição. Se você não conhece o canal, comece a se inscrever no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, comenta, compartilha, senta o dedo nesse like. Muita gente me pergunta o que é um crudívoro, o que é um frugívoro e o que eles comem. Na verdade, crudívoro é alguém que vive de comida crua primariamente. Frugívoro é a definição da biologia para os primatas antropóides, para os animais que comem primariamente frutas e vegetais. Um crudívoro pode comer literalmente de tudo que seja cru. Mas tem diferentes abordagens à dieta crudívoro, né? Existe a alimentação viva, que é literalmente o conceito de se focar muito em germinar grãos, leguminosas, sementes, que o alimento vivo, germinado, seria muito mais nutritivo e mais importante ao organismo. Existe realmente a alimentação crua tudo vale, porque tem gente realmente que leva uma alimentação crua, mas come produtos de origem animal, né? Leite, carne ou peixe ou até mesmo ovos. E existe ainda os frugívoros, né? Que é a definição da biologia para os primatas antropóides. Os animais que comem primariamente frutas e vegetais, mas exclusivamente comida crua, né? Então, vamos lá. Alimentação viva, o que eles comem geralmente? Priorizam os germinados. Então, germinam grãos, os cereais, como quinoa, centeio, cevada, trigo, trigo sarraceno, aveia. As leguminosas, o grupo dos feijões, então seria lentilha, grão de bico, até mesmo soja, apesar de não ser muito gostoso, o feijão moyashi, feijão azuki, entre outros. Brotos, vegetais, sementes, oleaginosas, né? O grupo das oleaginosas são as sementes e as nozes. Frutas, alguns grupos da alimentação viva tendem a comer em muita moderação, né? Dependendo da vertente da alimentação viva que você está lidando. Pode entrar também algas, entre outras coisas. Eles vão comer todos esses alimentos de origem vegetal cru, mas eles comem primariamente, dão ênfase demasiada à germinação, ou seja, colocar esses grãos, leguminosas, oleaginosas na água por 8 horas, tirar da água, e então eles são hidratados, germinados, né? Você pode comer só hidratados, ou depois que começa a germinar, brotar a planta, né? Ou até mesmo o broto dessas germinações. Outra vertente seria o frugivorismo, né? Que se a gente for para o frugivorismo real dos primatas antropóides, eles comem dos animais que compartilham 99.3 do nosso material genético na natureza, e o que seres humanos provavelmente fizeram ao longo da evolução, até começar a inventar o fogo e desenvolver panela, fogão, prato, garfo, taler, e na atualidade desidratadores, processadores, liquidificadores, etc. Você vê que o que dá para comer, por seres humanos, é o que dá para comer com a mão, cru, sem tempero, sem sal, sem misturar, sem fatiar, sem fazer nenhum tipo de processamento com a comida, e ser prazerosa, porque às vezes até você consegue morder uma batata e comer uma batata. Mas a questão é, será prazeroso, será gostoso, vale a pena? Porque o ser humano realmente, o paladar seria o verdadeiro nutricionista do ser humano na natureza. A gente não tem tabela de macro e micronutrientes, né? Você não vai falar, olha, essa batata é um carboidrato, eu já comi bastante carboidrato hoje, agora eu quero uma proteína. Não. Os neurocircuitos, cientistas chamam de neurocircuitos, nós chamamos de instinto. Iriam indicar o que o ser humano ia obter na natureza, né? Então, esses neurocircuitos indicam mais ou menos o que o ser humano vai comer. Então, frugívoros, né, na natureza, ou seja, todos os animais que têm duas pernas, dois braços, polegares opostos, capacidade de sentir o gosto doce, capacidade de enxergar cores, ou seja, que são primatas antropóides. Nós não gostamos de ser chamados de primatas, mas nós, pela própria nossa biologia, ou seja, a ciência da vida, classifica seres humanos como macacos grandes. Então, não estou dizendo que você é um macaco ou qualquer coisa do gênero, depende da sua visão teológica, depende de várias coisas, mas o que nós sabemos é que nós compartilhamos muito do nosso material genético com esses animais e que os alimentos que dá para comer cru, direto da fonte, com gosto, e fazer uma refeição dele, são realmente frutas vegetais e oleaginosas. Você não pensa em fazer uma refeição de um coelho, sem sal, sem tempero, você não pensa em fazer uma refeição de uma batata, de batatas, ou de trigo por si só cru, seco. O amido é realmente seco e insosso. A gente não tem capacidade de sentir o gosto do amido sem sal, sem tempero, sem cozinhar e por aí vai. Então, o amido é insosso para a língua humana. Então, nós chegamos à conclusão que seres humanos iam comer de forma prioritariamente frugívora na natureza, ou seja, primariamente frutas e vegetais. Mas não como os próprios artigos médicos científicos sugerem, que o ser humano é um animal frugívoro, mas que é adaptável, ou seja, poderia até comer oleaginosas, carne na natureza. E o que a gente tem que levar em consideração é o que determina a natureza de um animal é o que ele foi feito para comer. Mas ele, até mesmo um leão, pode comer fruta, pode comer grama, pode comer vegetais. Mas é uma coisa frequente dele, é uma coisa do dia a dia, é uma coisa que o instinto vai ditar. Então, as pessoas realmente perdem a noção quando elas tentam entender sobre dieta. Elas falam, ou eu sou crudívoro, ou eu sou frugívoro, ou eu sou vegano, ou eu sou vegetariano. Se você não quiser rótulos, se você não quiser um parâmetro específico, você não precisa. O que você precisa entender é que aumentar o consumo de frutas, vegetais e oleaginosas é sempre benéfico. Então, o que um frugívoro primariamente come? Seria frutas, doces, semiácidas e ácidas, manga, banana, jaco, fico, manga, mamão, maçã, laranja, abacaxi, tangerina, frutas vegetais, pepino, tomate, abobrinha, quiabo, vegetais crucíferos, brócolis, couve-flor, repolho, couve, vegetais folhosos, oropronobis, alface, aipo, espinafre, jovem, tenro, entre vários outros. Oleaginosas, ou seja, sementes como girassol, abóbora, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoa, avelã, nozes e por aí vai. Só que ainda dá para comer cenoura crua, dá para comer beterraba crua, dá para comer ervilha crua. O chimpanzé, no caso, os outros primatas, raramente comem alguns insetos. O bonobo foi visto comendo carne uma ou duas vezes através de toda a história que os primatólogos estudam eles. Mas os chimpanzés, muita gente em debate aqui no canal, Ah, mas eles comem carne, eles são onívoros. Não, não, não. A classificação biológica do animal é frugívoro. Por quê? Porque ele come 97% das calorias dele, 97% da dieta dele, ou 98% até, de acordo com os artigos, é planta. Uma vez por mês, de acordo com os artigos médicos científicos, chimpanzés comem carne. Uma vez por mês. As fêmeas raramente têm acesso, os jovens nunca têm acesso. Então, se os jovens crescem, se as fêmeas quase nunca têm acesso, e praticamente é uma coisa do macho, a gente pode até mesmo questionar se é realmente uma necessidade nutricional ou se é como o ser humano. Porque nós sabemos que eles são seres sociáveis. Ou seja, eles aprendem, têm cultura, etc. Então, podem ser influenciados a comer algo fora da sua necessidade nutricional, já que você, provavelmente, me assistindo, se você é brasileiro, você come arroz e feijão. Se você é americano, você tem uma outra dieta. Se você é japonês, você come arroz e peixe. E por aí vai. Ou seja, nós somos seres adaptáveis, sociáveis, mas a dieta é bem básica. Todo ser humano que visa uma dieta saudável deveria pensar em uma coisa. Aumentar o consumo de alimentos frescos, ricos em água, que estragam rápido, frutas e vegetais e oleaginosas na sua dieta. Seja você paleio, seja você onívoro, seja você low carb, dieta da... o que for que você queira se nomear, o que eu sugiro é bem simples. Seres humanos foram feitos para comer mais frutas e vegetais e menos de todo outro alimento. Você entendeu mais ou menos o que um frugívoro come ou o que uma pessoa frugívoro come? Crudívoro, 100% cru. Frugívoro, primariamente fruta e vegetal. Quer dizer que não coma nada outro? Não, come. Pode comer até ervilha crua, fresca, feijão fresco. Dá para comer muita coisa. Até mesmo carne, ovo, leite, daria para comer. E esses animais na natureza, realmente, eles... Quando falta comida, eles comem o que tem. Eles dão o seu jeito. Eu não sou tão apegado à cenoura do que preferir uma cenoura do que uma manga. Preferir um inhame do que uma melancia. Mas se eu tivesse com fome, eu comeria. Se você fala, não, mas não dá para viver sem carne, não dá para viver sem feijão, não dá para viver sem arroz, não dá para... Tranquilo. Só entenda que, se você estivesse na natureza, você comeria primariamente frutas e vegetais e esses alimentos são mais nutritivos e mais hipocalóricos. Então, eles fornecem mais nutrientes, enquanto eles te permitem uma restrição calórica natural que permite o corpo a se manter mais em equilíbrio fisiológico. Então, essa que é a minha dica de hoje. Aumente o seu consumo de frutas e vegetais. Conta para mim, você consome fruta e vegetal? Você acredita que alguém realmente consegue viver de comida crua? Tem 14 anos que eu vivo de comida crua. Comenta aqui embaixo quantas frutas e vegetais você come ao dia, quais tipos de frutas, quais tipos de vegetais e quais são suas dúvidas sobre uma alimentação mais saudável. E se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, comenta, compartilha, senta o dedo nesse like e se eu posso te ajudar como nutricionista clínico, a gente tem sete livros já publicados, principalmente o Dieta do Éden, que lida sobre crudivorismo, e três cursos online, retiros e meu atendimento nutricional, que agora é até a OMS declarar o final da pandemia. Então, eu posso te atender online de onde você estiver do Globo. A gente envia os livros para onde você estiver do Globo. Os cursos online, você aprende o quanto você quiser, a hora que você quiser. E os retiros aqui, assim que aliviar um pouco a pandemia, nós estaremos voltando. Muita, mas muita saúde frugal, doutor Edu Coraça. Manda esse canal para seus amigos conseguirem se alimentar melhor, perder peso, prevenir doenças. Até a próxima!